Música No programa de hoje vamos conhecer um pouco da história da advogada Andréa Mesquita. Ela que é campeã brasileira de Karatê, né Andréa? Conta um pouco pra gente como e quando surgiu esse interesse aí pelo esporte. Eu entrei no Karatê, nas aulas de Karatê com 16 anos. E entrei na academia do Mestre Chinzato, que é essa academia Okinawa. E permaneço até hoje, estou com 49, são alguns anos de prática. E durante esses anos também algumas medalhas, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. É, como eu sempre gostei de esporte, de competição, o meu professor Walter Prando incentivava e me inscrevia nos campeonatos com a ajuda do Mestre Chinzato. E aí acabei chegando à Seleção Santista, Seleção Paulista, Seleção Brasileira pra competir. E aí continuo até hoje agora no Máster, né? E como é que é dividir a advocacia também com o esporte, né? Com toda essa dedicação? Em verdade, o Karatê dá um suporte físico e mental maravilhoso, né? Porque nós sabemos da correria do dia a dia, do estresse, dos prazos a cumprir, dos despachos. E o Karatê dá esse equilíbrio de você vir pra academia, liberar o estresse e no dia seguinte se sentir renovada pra começar tudo de novo. O Karatê tem uma série de benefícios em concentração, né? Fala um pouco sobre os benefícios desse esporte. Em verdade, o Karatê é um esporte completo porque ele lida com a sua atividade física e mental. Então ele te ajuda a transpor obstáculos, te ajuda a traçar objetivos, a se organizar, a ter um método, traçar metas. E isso na vida profissional é essencial pra quem quer evoluir. André, você também dá aula pra crianças, né? Fala um pouco disso. Então, nós começamos aqui na Uquinal a desenvolver um horário misto, às 20 horas, que temos alunos a partir de 5 anos. E eu também estou no Instituto Viver Bem, que é uma ONG, ministrando aulas pra crianças a partir dos 5 até os 15 anos. André, ano passado, né, você foi diagnosticada com câncer de mama. Como é que foi essa passagem e como que o esporte te ajudou a superar isso? Em verdade, foi algo inusitado porque eu resolvi, na campanha do Outubro Rosa, fazer exames de rotina. Fui a um médico que disse que não era nada, que eu poderia voltar dali há um ano, que estava tudo ok. E aí nós temos um médico que treina conosco aqui, o doutor Gabriel Rush, que falou, não, vamos ouvir uma segunda opinião. E foi a minha sorte, porque o segundo médico, o doutor do gato, olhou os mesmos exames e falou, vamos operar porque é um câncer, eu só preciso de mais exames pra saber a extensão, mas nós vamos ter que retirar o tumor. E é um baque, porque você se sente saudável por praticar esportes, por não fumar e tudo mais. Mas eu acho que Deus está sempre em primeiro lugar. Então, deu tudo certo. Como todo mundo sabe, o tratamento de câncer de mama é algo complexo. Como é que foi esse período? Então, passada a cirurgia, tenho o período de cicatrização, e aí eu iniciei o tratamento de radioterapia, que é um tratamento dolorido, principalmente pra quem tem a pele clarinha, porque são queimaduras, né? É paulatina da pele, todos os dias você recebe uma sessão de laser, e é dolorido. Dá um desgaste físico, dá um desgaste mental, que você tem que estar com um pensamento positivo a toda, porque senão você acaba se deixando cair no desânimo. E nisso o Karatê me ajudou muito. Até porque também envolve muito o emocional, né? Mexe muito com essa parte também. É, e assim, queira ou não queira, quando você é diagnosticada, você sabe que vai ter que fazer a cirurgia. E aí vem o segundo passo, que é o tratamento. Só que o segundo passo, você vai fazer num ambiente com pessoas de todos os níveis, né? Pessoas que estão fazendo químio, pessoas que estão em fase inicial, fase terminal. E isso lhe baqueia, o ambiente lhe baqueia, muito embora eu tenha participado do tratamento na Santa Casa, na Oncologia da Santa Casa, são profissionais maravilhosos que trabalham com o coração. Se você não estiver preparada pra enfrentar e perceber que isso vai passar, que é uma fase, e você consegue transpor essa fase, realmente fica difícil. Bom, hoje a gente tá comemorando o Dia Internacional da Mulher. Que mensagem que você daria pras mulheres, pras advogadas que estão nos assistindo? Uma lição que você adquiriu nesse período? Primeiro de tudo, cuide da sua saúde de forma preventiva. Faça os exames. Essa campanha do Outubro Rosa, ou mesmo no Dia da Mulher, é importantíssima. Porque você pode diagnosticar no início, como foi o meu caso, tomar as atitudes necessárias e conseguir passar por isso. Não ficar presa a esse histórico de câncer. Então, é muito importante que a mulher se cuide, faça os exames, não tenha medo. Eu escutava na sala de espera do tratamento de rádio, o que será que vai dar, o que será que vai acontecer? Em frente. Em frente que você consegue passar pelo problema e sair viva e feliz ao final. É sempre importante que a mulher procure o seu médico de confiança, o seu ginecologista, para a realização dos exames de rotina. Normalmente, sugere-se que esse exame seja realizado pelo menos uma vez ao ano, para que o exame seja realizado. E sempre torcemos para que nada de preocupante apareça no exame. O autoexame da mama para a mulher é de suma importância. Se ela detectar algum nódulo, algum caroço no seio, é importante que ela procure o seu médico, como já dito, para que se feche um diagnóstico, através dos exames complementares. Muitas vezes, a mulher recebe uma informação na qual ela fica assustada com o provável diagnóstico. Importante e necessária, a segunda opinião. A segunda opinião é recomendável, porque com as duas opiniões, fecha-se, sela-se a dúvida se é que existe em relação ao diagnóstico, e aí inicia-se um tratamento adequado. Felizmente, os tratamentos hoje implantados são tratamentos em que os resultados, na maior parte das vezes, são satisfatórios. Bom, agora eu estou com um professor de Karatê aqui, professor da Andréia, que acompanhou, tem acompanhado ela desde o início da carreira dela, né? Fala um pouco sobre mais de 35 anos. Mais de 35 anos. E como é que foi essa passagem, o desenvolvimento dela no esporte? Foi ótimo. Tudo que você falava, ela assimilava. Então foi, eu costumo até falar, falei antes, que ela fala que eu treinei ela e na realidade nós treinamos juntos. Porque era muito fácil treinar ela. E eu era técnico nas competições que ela ia, né? Era professor e técnico, era muito fácil. E ela também passou, a gente estava conversando, ela passou por um momento delicado, né? No ano passado, com o diagnóstico do câncer. Mas o esporte deu um incentivo para ela, né? Principalmente psicológico, né? Muito, você olhava para ela, parecia que era uma gripe a doença dela. Tanto é que ela operou, fez o tratamento, nem caiu o cabelo. Uma coisa assim, impressionante. E eu tenho a impressão que se deve ao esporte isso. Isso que eu ia comentar. O esporte, então, ele tem realmente esse benefício? Não só esse benefício, como os outros também, né? Por exemplo, eu estou com quase 70, estou aí com a molecada fazendo. E é um vício, na realidade, né? É um vício. E a saúde está muito bem, graças a Deus. Tudo se deve... Eu faço 42, né? Então, isso se deve ao esporte. Da família o mais magro sou eu. Então, esse é o segredinho, então, o esporte. Agora, nessa faixa etária, também tem que, para emagrecer, tem que fechar um pouco a boca. Mas, é... Isso aqui é... Parece que é o alimento da gente, sabe? O psicológico e o físico, né? E o Karatê, tem uma coisa que talvez os outros... Não é que os outros são ruins. Tem uma coisa que os outros esportes não têm, que é a filosofia, né? Que é outra coisa. Preenche, né? Aquela lacuna, defesa pessoal. Que quando a gente começa, a gente acha que é assim. Agora, já não achamos mais. A gente está treinando para sobreviver na realidade, né? Então, faz um convite para quem está nos assistindo, para estar vindo conhecer aqui a academia, para estar praticando o Karatê. Então, eu... Quem está vendo e quem viu, né? A conversa com a Andréia, com a professora Andréia, eu convido para vir treinar Karatê e na Okinawa, né? Que é a matriz. Porque não é uma academia de Karatê. É uma escola de Karatê. Além do esporte, das técnicas de esporte, tem o social, né? Tem os métodos, né? Que vai... O método é que vai mudar um pouco a pessoa, né? Vai integrar com a sociedade os métodos. E o social, que é muito importante. Você não chega aqui, sete horas, treina até as oito e vai embora. Não. Você chega antes, conversa com todo mundo. Na saída, também, amizade com todo mundo. E tem os eventos sociais, que é aniversário, molhação de faixa, o cara foi campeão. A gente... É uma festa, é uma família. Além do esporte, que é pesado também. Quem conhece, sabe que a Chinchukam é uma coisa muito séria. E aí